Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Vamos que vamos, estamos chegando por aqui no vídeo de hoje, vamos falar sobre a história do pouquíssimo utilizado pneu single no Brasil. Será que a gente deveria usar mais ele, como é feito em vários países europeus? É o que nós vamos descobrir no final desse vídeo. Mas antes, gostaria de pedir a você apaixonado por estrada, se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque você sabe que isso ajuda muito o nosso trabalho, né? Vamos fechado, galera? Vamos que vamos? Vamos fortalecer. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Uma coisa que não é novidade para ninguém é que nosso mundo é recheado por diferenças na cultura. Se você der uma breve olhada nas ruas do Japão e do Brasil, não vai precisar de nem alguns segundos para reparar que se tratam de lugares completamente diferentes. Mas não precisamos dar literalmente uma volta no mundo para notarmos essa diferença. Se analisarmos países europeus ou norte-americanos, vamos acabar chegando na mesma conclusão. E no mundo rodoviário, isso com certeza não vai ser diferente. Basta analisarmos os estilos de caminhões oferecidos em cada país. As diferenças podem ser mecânicas ou estéticas, como esses caminhões indianos, ou então podemos ver os bicudos americanos e como eles são diferentes dos caras chatas brasileiros e europeus. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre uma dessas diferenças culturais nos caminhões, os pneus single, que são muito comuns na Europa. Nos Estados Unidos, são usados pouco, mas usados. E aqui no Brasil, são uma verdadeira raridade. Antes de irmos para a sua história no Brasil, vamos brevemente passar sua definição. Bom, basicamente os pneus single são quando dois pneus são colocados juntos, sob a carroceria, unidos como se fossem um só. Agora que nós já explicamos o que é, vamos para a nossa história. Sua história em nossas estradas começou em 1982, quando a fabricante de implementos, Crone, pediu autorização ao governo para começar a fabricação desses pneus. Inicialmente, o governo não queria conceder a liberação, mas após algum tempo, a Crone teve seu pedido atendido. A primeira transportadora a os colocar em prática foi a Transbrasiliana, que em 1984 começaram os testes em uma carreta da Crone. O detalhe é que esses pneus não foram fabricados nacionalmente, mas sim importados da Inglaterra. Isso se deu claro por conta da incerteza do rendimento deles nas estradas brasileiras. A soma era de seis pneus em uma carreta de três eixos, tracionada por um Volvo N10XH, transportando 25 toneladas de carga. No entanto, a configuração tornou a ter problemas com o governo, que agora obrigava uma autorização especial para os pneus single serem rodados. Mas mesmo com as dificuldades impostas pelo governo, a Crone continuou insistindo na legalização dos pneus single, alegando os benefícios que essa inovação traria para o nosso transporte, com a substituição do rodado duplo com dois pneus por apenas um, maior facilidade no assento da carga, mais estabilidade e a redução de 500 kg de peso morto pela substituição de dois pneus por um, aumentando a capacidade de carga, além do fator economia, como redução de 18% a 20% no consumo de diesel na época. E essa insistência da Crone ofereceu bons resultados, pelo menos para o nosso mercado, que mesmo sem estar 100% legalizado, começou a adotar com mais frequência essas composições. Para citar alguns exemplos, empresas como Transpex, Citrosuco, Shell e Eço também adotaram os pneus single em suas carretas, e com isso, no final dos anos de 1990, a DNER liberou oficialmente os testes para a composição. Entre o fim de 1993 e início de 1994, a DNER autorizou a Embraer, divisão de equipamento, ficar responsável pela análise dos testes, que foram realizados pelas empresas interessadas em trazer o pneu extra-largo para o mercado nacional, como a Mercedes-Benz, Michelin, Crony, Guerra, Alcoa, Bridgestone, Shell, Transpex e outras. Após o final dos testes e o laudo positivo da Embraer, aprovando a utilização do pneu extra-longo nas rodovias brasileiras, desde que se fosse utilizada a suspensão pneumática para reduzir a degradação do asfalto, aliviando a pressão exercida sobre ele, uma vez que, em comparação com o pneu convencional, o extra-largo tem aproximadamente 25% mais pressão, dando ao lado positivo, o DNR e o CONTRAN liberaram o pneu extra-largo desde que os implementos estivessem em suspensão a ar. O tipo aprovado foi o 385-65, roda 22,5, que permitia a redução de 500 kg por eixo, porém, uma limitação foi imposta. Foi permitido apenas 8 toneladas por eixo. Na FENATRAN de 1995, o pneu single foi apresentado por fabricantes como a Pirelli e Gouldier. Ao decorrer dos anos 90, o pneu extra-largo ganhou mais adeptos como grandes transportadoras da época, que podem ser citadas Cutrale, Delara, Serra Frio, Etsul, Ouro Verde, entre outras. No início dos anos 2000, o pneu single passou a ser utilizado em rodotrens pela ESSO, da marca americana HIO. Mas, desde então, os pneus ficaram cada vez mais em desuso, o que, na minha humilde opinião, é uma verdadeira pena, uma vez que foi uma briga absurda para a sua legalização acontecer, e essa é uma composição que poderia oferecer bons frutos para várias aplicações. Portanto, voltando para a nossa pergunta inicial, se nosso mercado deveria usar mais esse pneu, a resposta seria sim. Acredito que sim. Mas, de qualquer maneira, essa é claro, apenas uma opinião. O que você acha? O pneu single não é uma boa pedida para o nosso mercado? Conta pra gente aí a sua opinião nos comentários. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo.